E aí manos de boas, o que que tá dizendo pra vocês mais um vídeo? Manos, primeiro de tudo queria começar mostrando pra vocês o nosso aplicativo na Play Store, galera. Primeiro link na descrição, esse vídeo tá saindo hoje aqui no horário das 8h30, no dia 4, nessa segunda-feira. E amanhã, manos, vai ter 40 skins no nosso aplicativo. Sim, já vai tá disponibilizada 40 skins no nosso novo aplicativo. Então baixem lá que já vai ter 40 skins pra vocês e até porque o jogo pode tá saindo a qualquer momento. Então é bom você ter no seu celular um aplicativo com bastante skins, já que você vai poder tá se divertindo bastante. E galera, só skins de qualidade. Vou tá mostrando pra vocês aí na tela agora, uma skin pra vocês bem top mesmo. Então baixem lá que além de vocês vão tá ajudando muito o canal, galera, que ainda não tá monetizado, vocês vão tá recebendo aí as melhores skins e o melhor, galera, de graça e sem muita propaganda. Demorou o download direto, não tem vírus, não tem nada. Então bora pro conteúdo de hoje. Galera, é o seguinte, como vocês podem ver, eu já tô trazendo pra vocês um vídeo que a gente vai falar do sistema de mapa. Como que a gente vai colocar mapa no Grand Truck Simulator 2. Galera, pelo que eu tava olhando e analisando algumas imagens aí de vídeo que o Pablo tá trazendo no canal dele no YouTube, só que muita gente vê, acaba vendo rapidinho e não nota muita coisa. Galera, tem uma parte dentro do jogo que ela é chamada Maps, na verdade Map and Jobs, ou seja, mapas e trabalho. Você clicando em Map, você consegue escolher o mapa que você quer no jogo. E ali tem mapa low, mapa médium, não sei o que lá, Pablo, e teste GPS, como vocês estão vendo na tela aí. Ou seja, tem uma pasta dentro do jogo que a gente vai tá conseguindo inserir o nosso mapa. E pra tá jogando nele, vai ser só selecionar ele nessa parte de mapas. E como você pode ver, provavelmente a gente vai conseguir jogar no nosso mapa. Eu, como já fiz bastante jogo de celular, tô desenvolvendo pra vocês um aplicativo onde vocês vão encontrar também os melhores mapas. Eu não lancei ainda porque eu quero lançar um negócio bem bacana, tô fazendo um negócio diferenciado pra vocês. Mas lá vocês vão conseguir bastante mapa e o melhor, galera. Mapas BR, de Cidade BR. Vamos tá tentando aí fazer o maior mapa da comunidade? Vocês estão comigo? Se vocês estão comigo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. Essa é a super novidade que eu tinha pra trazer pra vocês hoje. Que a gente vai conseguir colocar no Grand Truck Simulator 2 e é onde a gente vai selecionar o nosso mapa. Então, creio que ficou claro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, se gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. E bora pra reta final do lançamento desse jogo. Só lembrando, amanhã, dia 5, a gente vai tá lançando muita skin no nosso aplicativo. E também vamos tá soltando pelo menos dois vídeos de Grand Truck Simulator amanhã e outros vídeos, galera. Esse mês eu quero que seja o melhor mês do canal. Então eu vou contar com a ajuda de todos vocês. Se vocês estão comigo, tamo junto. Ative o sininho de notificação pra vocês que estão recebendo todos os vídeos do canal. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau, tchau.